Bom pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a minha cliente, ela tava me contando. O que que foi? A senhora fechou a mão no... A porta do carro. E já tem mais ou menos umas duas semanas. Isso. Aí o que aconteceu, ó? Diz ela que na hora encheu de sangue aqui, por conta da parte da lesão, até tem umas pontinhas aqui, ó. Isso foi depois que a senhora bateu, né? Uhum. E aí o que que acontece, ó? Diz ela que foi limpar aqui um pouco, né? Aí o sangue conseguiu sair, né? Da partezinha da unha. Só que ao mesmo tempo, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu abaixar um pouquinho o seu dedinho. Pode. Aqui, ó. Começou a dar uma infiltração. Pode deixar o dedo bem mole. Isso. Assim. Aí, perfeito. Aqui, ó. Bem na ponta, ó. Tô vendo que tem um... Como se fosse um buraquinho aqui, ó. Da unha tá deslocando. Então, começa a dar... Começa a entrar umidade. E se a gente deixa, aí começa a provocar várias situações relacionadas à parte de fungo. Começa o processo inflamatório, porque essa unha aqui, na realidade, ela tá deslocada. Então, consequentemente, o que a gente tem que fazer na parte profissional é tirar essas partezinhas que estão deslocadas pra evitar infiltração. Então, é isso que a gente vai fazer aqui com vocês agora. Você vai tá bem, né? Tô bem. É tranquilo, né? É bem light. Isso. Eu não seguro o seu dedinho em hora nenhuma. Posso apoiar aqui? Pode. Ótimo. Você vai ver que é bem light. Sente nada, não. Tanto é que a gente vai cortando por cima da unha, entendeu? Hum. A senhora nunca fez isso, né? Não. Mas dá uma sensação, assim, de... Já aconteceu de levar uma pancada, mas é a unha cair depois. Não tão, assim, forte, né? É. E não acontecer dessa forma. Aham. Furar a unha. E é muito rápido, né? É. E doído. Demais. Foi tão forte, ó, que conseguiu deslocar a unha aqui. A unha desprendeu da parte da matriz. Porque, ao mesmo tempo que teve um impacto aqui, ó. Pegou um pouco da pele aqui também. Pegou. Por isso que soltou. Mas aqui já tá vindo uma unha nova, acredita? Acredito. Vê que você não sente nada? Não. E a gente corta por cima da unha, ó. Bem tranquilo. Isso. Isso aqui é uma terapia. Eu acho que eu tô nessa aguinha. É mesmo? É, ué. Que bom. Ela me falou que o cliente dela viu ela na situação e falou, não, eu já sei quem que você vai procurar. É, por isso que é bom ser conhecido, né? É. As pessoas passam pras outras. Sim, é assim, né? É bom, né? Uhum. Uhum. Quem planta bem, corta os bons frutos, né? Com certeza. É, sim. Vamos ver aqui. Se eu estiver apertando em algum lugar, você me avisa, tá? Uhum. Tá bom. Tá bom. Engraçado, tudo que a gente vai fazer nessa vida, se a gente tiver dedicação e amor, você vê que faz diferença independente do que você faz. Com certeza. Eu... É sempre cozinhar. É, então, muito bem. Você vê que a comida é a mesma coisa de uma prestação de serviço. Ela é única. Ninguém tem o tempero que outra pessoa tem. Não. E... Faz melhor, mas não faz igual. Não. Ou pior. Na nossa profissão, a mesma coisa. Cada profissional, ele pode ter seu valor. Ele pode se destacar, ter sua diferença. Uhum. Só depende dele. Uhum. Uhum. A senhora não imaginava que era assim, não, né? Não, eu imaginei que você ia arrancar tudo, né? Tá vendo? Aí eu falei assim... Aí a gente pode gravar? Ela pode. Aí ela perguntou assim, por que você grava, né? Aí eu falei assim... Imagina uma pessoa que tá em casa com essa mesma situação e não sabe o que fazer. Consequentemente, ele vai procurar um profissional. Pra poder ajudar ele nessa situação. Porque ele sabe que ele em casa não pode resolver. Foi o que a senhora fez. Uhum. É pra isso. Pra levar informações pras pessoas. Muito bom. É... É legal, né? As pessoas amam assistir os vídeos. Depois a senhora entra, pra senhora poder ver. A senhora vai gostar também. Você que tem um canal. Sim. A senhora entra no YouTube e digita o Apodólogo Mauro aí, que a senhora vai ver. Terapia. Se o meu dedo tiver duro, pode falar. Não, não se preocupe não. Eu vi que eu tava empurrando ele um pouco. Pera aí. Depois eu vou poder continuar mexendo com a água. Normal. Não influencia em nada. A única parte que a gente não poderia deixar aqui é essa parte de infiltração. Uhum. Eu que eu imaginei. É. Ela é prejudicial. Não é legal, não. Aí, o que que a gente vai fazer pra poder proteger? Eu vou te explicar. Uhum. Aí, a gente vai fazer uma boa proteção aqui. Consequentemente, é o que vai ajudar a sua unha a vir bonitinha e não dar infiltração nem nada. E aí, o que vai ajudar a sua unha a vir bonitinha e não dá para a sua unha a vir bonitinha e não dá para a sua unha a vir bonitinha. E aí, o que vai ajudar a sua unha a vir bonitinha e não dá para a sua unha a vir bonitinha e não dá para a sua unha a vir bonitinha. E aí, o que vai ajudar a sua unha a vir bonitinha e não dá para a sua unha a vir bonitinha e não dá para a sua unha a vir bonitinha e não dá para a sua unha a vir bonitinha. Ainda bem que só foi um dedo, né? Ainda bem. E o que mais você não faz, né? Além de comida, eu gosto de salgados, sobremesa, tapioca, tapioca, você gosta de tapioca? Você vai fazer até tapioca? Qual sabor você gosta? A gente faz com sabor. Eu gosto de tapioca, assim, convencional, né? De queijo? É. Queijo e tomate. É, nós colocamos prantos, fiadinho dentro. Olha só. Tem que mexer bem bom. Tem que com presunto, maçarela, tomate, orelha. E as de doce. Ah, tem com ovos mexidos. É tão gostoso, não? Uhum. Eu sou, assim, eu sou apaixonado em queijo. Eu gosto de queijo. Ah, você é descendente mineiro? Eu sou, assim, eu sou um goiano que foi criado em Minas, né? Ah, então é nós dois. Então. Ah, é um queijo. Eu sou apaixonado em queijo, nossa. Eu sou em queijo. Então. Nossa. Bolo de milho sem queijo. É gostoso, né? Nós fazemos também. Olha que delícia. Tudo com muito amor. Tudo. Oi. Ó, gente, deixa eu falar uma coisa, ó. A gente tirou a parte de infiltração, né? Todinha. Aí agora, o que que ela vai usar, ó? Ela vai usar o fungifit em casa. Por quê? O fungifit, pra quem não sabe, ele tem... Ativos naturais, tá? É um produto que é todo neutral. Então, ele tem vários componentes, né? Ele tem rosa mosquita, que é responsável por poder tirar as manchas. Ele tem cravo, tonilho, melaleuca. Então, sim. São antifúngicos também. Mas tudo natural. Então, é só isso que ela vai usar. Aí, o que que vai acontecer? Ó, aqui por baixo, ó. Já começou a formar uma camadinha de unha. Então, ó. Consequentemente, a parte da matriz aqui, ó. Vai vir perfeita. Esse aqui vai empurrando, empurrando, empurrando. Até que essa partezinha, ela descola e solta sozinha, tá? A única coisa que a gente não deve deixar, ó. É a parte de infiltração mesmo na unha. Isso aí a gente tem que tirar mesmo. É isso aí. Então, é isso aí, ó. Se vocês gostaram, já sabe, né? Compartilha o conteúdo, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, ó. Bye, bye. E depois eu vou experimentar a tapioca dela. Eu conto pra vocês, viu? É isso aí. Ah, que legal. É, muito bem. E depois eu vou experimentar a tapioca dela. E depois eu vou experimentar a tapioca dela. E depois eu vou experimentar a tapioca dela. E depois eu vou experimentar a tapioca dela.